O Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos neste mês de setembro. Nós fomos às ruas saber das pessoas se elas conhecem o Código e se elas se sentem mais protegidas com ele. É uma proteção que a gente tem, né? Então eu sou ciente dos meus direitos, né? Quanto mais se preza pelos direitos do consumidor, melhor, mais é espaldado ele vai estar. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu regras básicas para as relações de consumo no país, como por exemplo a proibição de venda casada, a proibição de envio de produto sem a solicitação do consumidor, o direito de levar o produto pelo preço anunciado, o ressarcimento em dobro de uma cobrança indevida, produtos que podem ser recusados se não estiverem embalados e com instruções de uso, sete dias para se arrepender de compra feita pela internet ou por telefone e na renegociação de dívidas, o consumidor tem o direito de manter quantia mínima para a sobrevivência. O Código de Defesa do Consumidor foi um avanço enorme na legislação brasileira. Ele veio dar direitos até então que os consumidores desconheciam, né? E hoje é muito difícil, independente da classe social, você encontrar alguém que não tenha o conhecimento dos direitos que tem. Nós entramos em algumas lojas aqui do centro da cidade e constatamos que em todas elas existia um exemplar como esse do Código de Defesa do Consumidor. Uma segurança para os lojistas e para os consumidores. Mais segurança para ambas as partes, né? Então eu acho muito que esteja correto, que sempre o lojista esteja em mão do Código. Às vezes acontece de ter algumas dúvidas que eu como gerente não posso tirar. E sim o Código de Defesa do Consumidor, que na minha visão é algo muito importante, é imprescindível, não pode deixar de ter e pode ser algum em nenhum estabelecimento comercial. Luiz Paranhos acabou de fazer uma compra aqui nessa loja de calçados. Ele nos contou que a única vez que precisou do Código foi quando teve um problema com uma operadora de telefonia móvel. Uma questão em uns quatro anos que veio uma cobrança indevida, mas foi logo resolvido. O senhor se sente protegido com o Código? Com certeza. Eu acho que é uma arma a mais, né? Para o juiz, o Código representou um grande avanço para os consumidores. Porém, ainda deve evoluir mais. A cada dia aparecem coisas novas. E para que seja feita uma decisão, dada uma decisão a contento, é necessário que se exista uma justiça em si, tem que demonstrar o seu mecanismo de modificação, para modificar, para mudar, para readequar a lei, de acordo com o que está sendo estabelecido. E aí E aí